Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e nós vamos tratar um assunto muito interessante que é o sistema prisional, as mazelas do sistema prisional. E para tratar desse assunto eu convidei o doutor Renato Flávio Marcão, mais conhecido como Renato Marcão, que é professor, mestre em direito e ainda foi promotor de justiça aposentado por muitos anos e atualmente advogado. Doutor Renato Marcão, seja bem-vindo aqui no SBT para a gente tratar desse assunto. Muito obrigado, parabéns pela escolha do tema, fico muito feliz, honrado de poder participar e contribuir em alguma medida. Doutor, veja bem, o tema, o doutor é autor de diversos livros, trouxe algum que eu pedi para trazer, mas são 23 livros, doutor? Exatamente, todos voltados à análise, ao estudo profundo do sistema de justiça criminal em várias legislações específicas, lei de drogas, crimes ambientais, crimes contra a ordem tributária, o próprio Código de Processo Penal, medidas cautelares, prisões e medidas cautelares, Estatuto do Desarmamento, crimes de trânsito, várias obras. O doutor, além da parte prisional, também tem essa autoria desses livros todos. Sim, dentro do direito penal e processo penal, a obra é bastante extensa, alguns livros tive o prazer de escrever com alguns amigos, mas a grande parte sozinho mesmo. Doutor, e é prazeroso escrever esse tanto de livro assim? Deve gostar, porque 23 livros e todos de muito sucesso, porque eu como advogado, doutor, confesso, já fui defender clientes na Bahia e vi seu livro lá na sala do juiz da execução criminal. Tive em Santa Catarina, tive no Mato Grosso, ou seja, dificilmente um juiz ou um promotor de justiça nesse país não tem uma obra sua, e um advogado, obviamente. É, escrever um livro é um trabalho árduo, com responsabilidade, com cuidado que nós procuramos colocar aí nos trabalhos, é algo bastante complexo. E o acolhimento desses livros por todos os profissionais, pelos tribunais também, que citam reiteradamente nas decisões dos tribunais, nossos livros são citados. Isso só reforça, aumenta muito mais a responsabilidade com relação àquelas nossas reflexões que acabam integrando as páginas desses livros. É, porque fundamentam decisões, né? Fundamentam decisões, orientam os alunos, os estudantes também, os cursos de graduação adotam os livros, cursos de pós-graduação também adotam. Então, além dos profissionais, há todo um foco voltado à formação mesmo acadêmica e também, em alguns livros, o foco é um tanto mais profissional e, por isso, acaba sendo acolhido pelos operadores do direito de um modo geral. Ô, doutor, dentro de todas essas obras literárias que o senhor é autor e o nosso assunto, o sistema prisional, o senhor destacaria o livro de execução, o curso de execução penal. Exato, mais especificamente, né? Voltado... Porque, sim, voltado para o sistema prisional, seria a execução penal. Exato, o curso. A execução penal, para quem está em casa e talvez não saiba, é, o cidadão foi condenado por um juiz de conhecimento, algum juiz criminal, aí tem que se executar essa pena, aí tem um juiz da execução penal e daí que está mais próximo do sistema prisional. É isso, doutor? Exatamente. Para que alguém possa ser condenado, né? Tem que haver um devido processo legal. Após a condenação definitiva, pode ser aplicada, então, uma pena de prisão, né? Ou algum outro tipo de penalidade prevista na legislação. Pode ser uma pena de prestação de serviços à comunidade, as penas alternativas, né? Assim denominadas. A pena de prisão pode ser em regime fechado, semiaberto ou aberto. Pode ser aplicada, então, somente uma pena de multa, né? Existem as penas previstas para cada tipo de delito específico. E depois de transitado em julgado, ou seja, depois que não cabe mais recurso, então, é necessário que o Estado faça cumprir a decisão judicial. E é através da execução penal, portanto, que se faz cumprir aquilo que foi decidido em um processo de natureza criminal, obviamente, uma condenação, porque se for uma absolvição, não há o que se executar. Não tem o que se executar. Agora, é engraçado, execução penal. A lei é de execução penal, está se executando uma pena, mas aqui em São Paulo a gente chama de execução criminal, né? VEC, né? Vara das Execuções Criminais. É, exato. Poderia ser VEP, né? Vara das Execuções Penais. É, a denominação é um pouco... São Paulo diferencia do resto do Brasil nesse ponto. Em vários aspectos. Mas as duas estão corretas, né, doutor? Sim, eu não vejo nenhum problema na otimização. Não vejo nenhum problema na execução criminal e execução penal. Na execução penal. Doutor, e no caso dos benefícios que o réu acaba tendo uma vez condenado? Por exemplo, ele começa no regime fechado, aí ele tem a progressão de regime, quando ele sai do fechado vai para o semiaberto e, por último, o aberto ou um livramento condicional. Isso tudo faz parte da obra do curso de execução penal e também é o que movimenta, a movimentação dos presos depende dessas progressões de regime. Sim, é importante mencionar que não necessariamente se inicia o cumprimento de uma pena no regime fechado. Ah, sim. Dependendo, né, do tipo de delito e de circunstâncias pessoais, né, do próprio acusado ou condenado, a pena pode ser iniciada no regime semiaberto ou aberto, né, e até mesmo, em alguns casos, quando permitido por lei e substituída. Ao invés de se cumprir a pena privativa de liberdade, ele é submetido ao cumprimento de uma pena restritiva de direitos. Que seria a prestação de serviço à comunidade, ou pagar a cesta básica. É, mais comumente a prestação de serviço à comunidade e existem outras, evidentemente, listadas no Código Penal. E é claro que, então, depois é preciso que se faça cumprir, então, e isso vai se dar através de um sistema prisional, onde inicia-se o cumprimento em um ou outro regime. De acordo com a sentença, né? De acordo com a sentença e a lei de execução penal é que estabelece quais são os benefícios cabíveis, né, em um determinado momento do cumprimento de pena. Seja ela no regime fechado, no semiaberto ou no aberto, ou até mesmo a possibilidade de concessão de um livramento condicional e outros benefícios previstos na própria lei, como, por exemplo, indulto, anistia, próprias saídas temporárias, enfim, o trabalho externo, o trabalho interno, as faltas disciplinares, todos esses institutos estão regulamentados na lei de execução penal, que é de 1984. A saídinha temporária, que é o que a população fica um pouco temerosa, ó, final do ano, dia dos pais, dia das mães, os presos estão saindo, a população fica um pouco assustada. Como é que o doutor, com essa vasta experiência de Ministério Público, vê essa questão da saída temporária, deve acabar, deve permanecer, ou deve-se analisar melhor o processo individual para ver quem deve sair? Como é que o doutor vê a saída temporária? Olha, a saída temporária não pode ser analisada como algo inseparado. Há um sistema de cumprimento de penas. E o benefício da saída temporária integra esse sistema de individualização da pena, que é uma garantia constitucional, que interessa, portanto, a todos os cidadãos, não é algo de interesse tão somente da pessoa submetida ao cumprimento de uma pena criminal. A individualização da pena, insisto, é uma garantia fundamental. E as saídas temporárias, elas integram esse sistema de individualização no plano da execução penal. E, portanto, é preciso deixar claro que a sociedade, com até alguma razão, se sente desprotegida ou preocupada, no mínimo, quando se aproximam essas datas mencionadas. Mas sem razão. Por quê? Porque, nada obstante, nós tenhamos conhecimento de que, em alguns casos, e, às vezes, muitos casos, ocorram violações, inclusive a prática de determinados crimes, por pessoas que se aproveitam deste momento da saída temporária, a realidade mostra que, na esmagadora maioria dos casos, em mais de 92%, 93%, às vezes 94% dos casos, as estatísticas apontam que os beneficiados com saída temporária retornam. Retornam e não cometem crime nenhum. Eles saem para ter uma convivência familiar, para que ele possa ser reinserido gradualmente na sociedade. Faz parte da ressocialização. Exatamente, para restabelecer ou estabelecer vínculos familiares. E, se veja, se mais de 90%, que fosse apenas 90%, voltam e não cometem delitos, e voltam e continuam a cumprir as penas, Então, eu perguntaria àquele que se vê preocupado com o Instituto de Saída Temporária, qual outro instituto no Brasil, qual outro nós poderíamos apontar com mais de 90% de sucesso? É difícil. Então, veja, nós temos casos isolados. E também não é preciso, não se pode ignorar o fato de que os estabelecimentos prisionais são dominados, em razão da ausência e da inércia do Estado, os estabelecimentos prisionais são majoritariamente dominados por facções criminosas. No caso, o PCC aqui. E tem outras, não? Outras facções também. Mas, no caso, como há esse domínio pela ausência de Estado, aliás, fora dos estabelecimentos também, e dentro dos estabelecimentos com mais forte razão se detecta ainda o domínio dessas facções criminosas, quando os jovens ingressam neste ambiente prisional, muitos deles não deveriam sequer ingressar, porque há excessos, sim, na prática da justiça criminal, infelizmente... Excessos nas condenações, o senhor diz, doutor? Excessos de toda a ordem. O Estado brasileiro é um Estado autoritário, é um Estado que viola direitos e garantias fundamentais reiteradamente em todas as instâncias. E quem diz isso não sou eu. O Supremo Tribunal Federal julgou a ação de descumprimento de preceito fundamental 347 e reconheceu, o próprio Supremo Tribunal Federal, que nós vivemos um Estado de coisas inconstitucional. Ou seja, o Estado brasileiro viola rotineiramente direitos e garantias fundamentais dentro do sistema de justiça criminal, e isso de forma impune. E uma das maneiras que se tem violado frequentemente é com os excessos cometidos pela justiça criminal, tantas vezes injusta, é verdade, e que acaba inserindo dentro desse sistema prisional quem não deveria entrar. Outras vezes... Porque depois que entra é complicado, aprende o que não deve, às vezes. Outras vezes, era correto submeter alguém ao cumprimento de uma pena criminal, mas elas acabam permanecendo por um tempo indevido, além daquele que deveria cumprir a pena. Todo este conjunto de práticas, digamos assim, que afrontam o sistema de garantias fundamentais, contribuem para a alimentação dessas facções criminosas. E aí, voltando à questão das saídas temporárias, muitas dessas pessoas que entram no sistema e que não deveriam entrar, ou que ali permanecem por mais tempo do que deveriam, elas acabam até por uma questão de sobrevivência no ambiente, naquele mundo... Sim, integrando a facção. Aquele microsistema que é social, que é o ambiente prisional, para a sobrevivência, ela acaba se comprometendo com a facção e até por isso, quando tem saída temporária, muitas vezes é levada à prática de determinado delito, até mesmo para satisfazer a sua dívida adquirida dentro do sistema. Então, esse é um fato que também não se pode ignorar. Com certeza, porque, realmente, imagina o cidadão nunca foi preso, cometeu lá um delito, talvez por uma sentença muito pesada, sei lá, ele foi lá justamente e cometeu o delito, mas está preso onde não deveria estar. Ele se integra a uma infracção criminosa para se proteger. Dentro do sistema, não há outra alternativa. Dentro do sistema, porque uma vez preso lá, ele está por conta dele. O próprio Estado não consegue assegurar a integridade do preso dentro do sistema prisional. E eu não estou aqui defendendo a criminalidade, longe disso. Claro que não, mas defendendo o direito, a individualização. Mas eu sempre insisto que eu sou, e sempre fui nos meus livros, sempre defendi direitos e garantias fundamentais. Então, é preciso tratarmos do tema sem hipocrisia. E, é claro, eu confio absolutamente no Poder Judiciário Brasileiro, confio no Ministério Público, confio nas instituições, mas essa não é uma confiança cega. Até porque integrei o Ministério Público por 30 anos. 30 anos. Por 30 anos, fui promotor de justiça e dou aulas, sou professor em cursos de atualização para magistrados, para membros do Ministério Público, para outras instituições. De longa data, exerço essa atividade, além de palestras em congressos, sou professor de escola da magistratura em várias unidades da federação. Tenho, portanto, um contato bastante frequente. E parto sempre da confiança e como cidadão, acredito no Poder Judiciário. Mas não desconheço a prática de excessos na jurisdição. Então, o doutor fala com propriedade e a sociedade não pode ser hipócrita de achar que o preso tem que ficar preso, 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 porque, como disse o doutor, e eu concordo, pacto, 92% de quem tem a saída temporária retorna e faz parte da ressocialização. Exato. E isso é uma garantia individual. Porque a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado de ficar apontando, apontando o que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mas tem que fazer, o Estado tem que cumprir, mas tem que respeitar a garantia individual. Porque quando chega perto da gente, é que você vai sentir a dor. Enquanto está lá no vizinho, não tem problema nenhum. Olha, como promotor de justiça, eu recebia rotineiramente familiares que se dirigiam até o gabinete buscando providências. E quando eu falo que é preciso ter cuidado, porque enquanto a pessoa que está sendo submetida a um processo criminal, aos rigores formais de um processo criminal, é um estranho, a sociedade quer que ela seja a mais dura possível. Exato. Até com algumas frases aí, com alguns bordões. Porém, quando isso se aproxima de um ente querido, de um familiar, logo correm até os gabinetes do Ministério Público para afiançar a conduta daquela pessoa, e não sem razão, muitas vezes, na maioria delas. Mas, então, é preciso ter esse cuidado. Só para complementar essa questão de cultura de WhatsApp, por exemplo, como ocorre esse discurso inverídico com relação às saídas temporárias, que ignora o sistema de cumprimento de pena, o sistema de garantias fundamentais, o sistema de individualização da pena e de ressocialização. Isso que é o objetivo da pena, é de ressocializar. Exato. E que a sociedade deve buscar sempre. Então, esse mesmo discurso que ignora esses fatores e que é bastante simplista, portanto, também acaba batendo naquela tecla surrada de que, no Brasil, o cidadão pratica um crime, vai preso e passa a receber um auxílio. É, o auxílio de reclusão. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas ignoram que, para que alguém obtenha esse benefício, é preciso que ele tenha a qualidade segurada, que ele tenha contribuído. E ainda não é com qualquer ganho, que eu também acho errado. Porque, veja bem, esse é o auxílio de reclusão. Foi bom, doutor, falar desse ponto. O auxílio de reclusão não são para todos os segurados. O que é? Aquele trabalhador que tem o NSS, que paga o NSS. Quando ele vai preso, quem está pagando é o NSS, porque ele contribuiu para isso. É como se fosse um auxílio doença, uma licença maternidade, é o auxílio de reclusão. E tem limite. Eu não sei falar o valor exato, mas deve ser em torno de quem ganha até R$ 1.800, por aí. Se o cara ganhar R$ 2.000,00 ou R$ 1,00 a mais que esse limite, mesmo ele sendo segurado, ele não tem direito ao auxílio de reclusão. É isso, doutor. E ele visa assistência da família deixada. Mas não é isso? Não é que o Estado está pagando o preso e desprestigiando a vítima? Não, não. Muito menos, como dizem, banca o criminoso. Não é nada disso. Doutor, mas você sabe que eu estava aqui, vou mudar um pouquinho o assunto, me perdoa, mas eu entrevistei uma pessoa importante aqui do município que eu falei sobre isso. Eu acho que o Estado deveria manter o auxílio de reclusão, porque é o NSS que está pagando, mas se eu não posso me defender, se eu não posso ter uma arma, se eu não posso agir em defesa minha, o Estado que tem que garantir a minha defesa, eu acho que o Estado tem que começar a indenizar as vítimas, porque ele não foi eficaz na proteção, porque é da segurança. A segurança é um direito que nós temos. Então, se eu tive um celular furtado, eu fui furtado aqui, o Estado tem que me pagar, porque esse cidadão está na rua por incompetência do Estado. Em várias situações, a lei garante a indenização. Mas se quer que a vítima indenize, às vezes a vítima não tem como indenizar. Não, isso é muito complexo. É complexo. Eu só pincelei o assunto para a gente começar a pensar, porque as coisas vão batendo até que passam a vigorar. Um outro assunto interessante até, e que cairia muito bem no Brasil a discussão nesse momento, é que países como, por exemplo, a Itália, existe indenização por demora na prestação jurisdicional. Olha aí. Aqui seria uma maravilha. Ou a falência total do Estado. Nossa, tem juiz que pega um processo, fica um ano com a carga, com o concluso, não carga, fica concluso um ano para dar uma decisão, processo cível, geralmente. Desconsiderando a angústia da parte que aguarda. Doutor, agora vamos esclarecer. Hoje o doutor é advogado, continua professor e tudo, mas foi promotor de justiça. Porque muita gente pensa que a função do promotor de justiça é só acusar. Mas não, ele está lá para promover a justiça. E ele acusa quando ele entende, pede condenação, quando entende que é o caso. Mas o promotor também pede a absorção. Ou pede o arquivamento. É, as funções de Ministério Público vão muito além disso. Aliás, se chamava antigamente o cargo, era denominado como promotor público. E houve uma denominação, uma mudança de denominação bastante expressiva, reveladora, até quando se passa, então, a denominar o cargo como promotor de justiça. Que é para promover a justiça. Exato. Essa não é uma denominação aleatória. Existe uma razão. Existe uma razão. Promover justiça. E a promover justiça não é só condenar. Não, evidentemente. É também requerer absorções, requerer... Dentro dessas suas atribuições, desse leque enorme de atribuições, especialmente a partir da Constituição de 88, que foram atribuídas ao Ministério Público, inclusive na área, em outras áreas, além do direito criminal, evidentemente, como meio ambiente, consumidor, infância e juventude, pessoa portadora de deficiência, idoso, e vários outros segmentos que interessam à sociedade. Todos os assuntos que interessam diretamente à sociedade, os assuntos mais caros à sociedade, passam necessariamente pelo interesse do Ministério Público, que é uma instituição absolutamente imprescindível para o nosso sistema de direitos e garantias fundamentais. É claro que dentro dessa atribuição de competências, dessa distribuição de competências do Estado, cabe a um órgão, no caso, o Ministério Público, a titularidade da ação penal pública. Pública, pode ser condicionada ou incondicionada, mas isso é um termo técnico, enfim, não é o caso de ingressarmos nesse tema. E aí, o Ministério Público, entendendo que estão presentes os requisitos legais, deve, se for o caso, então, iniciar um processo criminal contra alguém. necessariamente um processo que respeite direitos e garantias fundamentais, até porque ainda estamos em um Estado de Direito minimamente democrático. É, não estamos na democracia do Hamas, como disse o desembargador. É, mas nós temos um Estado de Direito que é alcançado com o esforço de muitos. Muitos tombaram para que nós chegássemos até um Estado de asseguramento de direitos e garantias fundamentais, infelizmente, desprezados por muitos, desprovidos de uma certa cultura, de um certo conhecimento e com alguma imprudência, para dizer o mínimo. Então, veja, o Ministério Público promove a ação penal, sempre, deveria, pelo menos, hipoteticamente ou idealmente falando, preservar direitos e garantias fundamentais. Mesmo no cumprimento de pena criminal, o Ministério Público também atua no processo de execução da pena e tem, inclusive, por uma de suas atribuições, visitar os estabelecimentos prisionais a fim de verificar se os direitos e garantias fundamentais dos presos estão sendo observados, se não está ocorrendo qualquer violação dessa ordem. E é importante dizer, quando eu insisto muito em direitos e garantias fundamentais, que esses são princípios que interessam não ao cidadão, particularmente, ou menos ainda, ao cidadão que se vê acusado de um processo criminal. se nós compulsarmos a Constituição Federal, não é preciso ir muito além do artigo 1º, por exemplo, para ver que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele interfere na forma de Estado. A própria forma de Estado e o modelo de Estado democrático de direita, a forma republicana, se sustenta em um dos princípios basilares, que é o asseguramento de direitos e garantias fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, isso interessa a própria subsistência do Estado e, portanto, da sociedade como um todo. E, é claro, cabe a cada cidadão lutar arduamente com todas as suas energias a fim de que se estabeleça definitivamente um sistema de asseguramento de direitos e garantias fundamentais. E isso inclui quem está preso, não é, doutor? Óbvio. O cidadão processado ou condenado, ele não está excluído do sistema de garantias. E nesse sistema prisional, doutor, qual seria o crime de drogas que eu estou vendo aqui o senhor é autor de um livro da Lei de Drogas? Como é que o doutor vê a quantidade de presos pela droga e o que fazer se descriminaliza, se legaliza o uso? Como é que o doutor vê isso aí até para quem talvez está preso ou não deveria estar? Como é que o doutor vê isso? Eu tenho afirmado, inclusive, nas minhas palestras, nas minhas manifestações, que nós vivemos dois graves problemas que não são privilégios do Brasil. Um, decorre da falta de cultura da grande maioria das pessoas e não me refiro especificamente ao conhecimento formal, ao estudo formal. A falta de cultura mesmo, geral, até específica no exercício de algumas profissões, que isso é uma pandemia que acaba... A droga? A falta de cultura. A falta de cultura. Já é uma pandemia grave, que leva a inúmeras outras consequências indesejadas. E, ainda assim, nós temos também o problema das drogas, que é uma outra pandemia. A guerra contra as drogas acabou. Nós perdemos. A sociedade perdeu. A sociedade perdeu. Especialmente num país como o nosso, em que não se tem políticas públicas, e não me refiro a governos, eu refiro a uma política de Estado. Embora, se nós pegarmos aqui a lei de drogas, que tem lá medidas de atenção, de prevenção, inúmeras medidas previstas em lei, nós temos o Sistema Nacional Antidrogas, nós temos, no aspecto formal, nós temos um conjunto de regras, de normas, de sistemas, de órgãos voltados para o atendimento desse tipo de problema, o enfrentamento. Porém, na realidade prática, isso não ocorre. Vai todo mundo para a cadeia. É, e nós não temos uma política pública efetiva de Estado, ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma política de Estado, da Casa Branca. E, todo ano, a Casa Branca divulga os resultados favoráveis e os não favoráveis dos investimentos feitos, as mudanças de estratégia. E veja que nós estamos falando de um país, como é o caso dos Estados Unidos, que só o número de mortos por superdosagem ou overdose de medicamentos lícitos já é de assustar qualquer país. E também hoje, por exemplo, Estados como a Califórnia, que tentaram um certo afrouxamento e enfrentam problemas... Então, na Califórnia, deram uma liberada na droga lá e parece que a coisa não ficou bem. Olha, nós temos exemplos, o grande discurso que se tem sempre é com relação a liberar, descriminalizar, etc. Porque isso resolveria, assim, o sistema prisional. Muito preso sairia. O Brasil não tem condições de enfrentar uma descriminalização das drogas. Não podemos descriminalizar. Nós não podemos usar como exemplos esses transplantes legislativos, como, por exemplo, alguém já diz, olha, vamos pegar o modelo do Uruguai. O Uruguai, a população do Uruguai tem cultura própria, um país com suas características peculiares. Isso é importante, cada país tem sua cultura. E que não serve para o Brasil. A população do Uruguai é menor do que a população da cidade de São Paulo. Então, você veja, é uma outra realidade. Vamos usar o modelo de Portugal. Também não serve. Para Portugal inteiro, a população é inferior à cidade de São Paulo, à cidade de São Paulo. E é outra cultura, milenar, não tem absolutamente nada a ver. Então, nós temos que buscar soluções que atendam à realidade cultural. E essa solução que o STF está querendo dar e que até 100 gramas de maconha não é crime nenhum? Pode portar? É, olha, o porte de drogas para consumo pessoal, pela lei de drogas, já não tem punição com pena de prisão desde 2006. Existem outras penalidades, mas não existe pena de prisão. A questão é de interpretação. E é claro que, como promotor de justiça, eu tive a experiência de poder ver nos processos, o traficante, normalmente, nas cidades, exceto aqueles que transportam drogas em grande quantidade, o traficante mesmo da rua, da esquina, ele não sai com 1 kg, 2 kg, 3 kg de drogas. Ele sai com a quantidade menor. Ele sai com a pequena quantidade, até porque sabe que se for pego, o prejuízo é menor e pode alegar que a droga era para consumo próprio. Por que ele vai transportar 1 kg se ele vai só entregar a 100 gramas? Ele vai e busca em um determinado local e traz pequenas porções. Mas o que também falta hoje é o quê? Um trabalho investigativo sério da polícia a fim de que possa apontar com segurança diante de um caso concreto a destinação da droga. O verdadeiro traficante, não o usuário que às vezes está lá por causa de uma balancinha e ele vai preso. Exato. A generalização... Uma tesoura que ele ia picotar, embalar. É, a generalização da traficância, em que todos os casos em que a pessoa é surpreendida presume-se traficante é um problema. E por isso a superlotação também nos presídios. Nós temos cerca de 1 milhão de presos no Brasil. 1 milhão de presos. E desse percentual quanto envolvido com droga, doutor? Olha, a esmagadora maioria desses presos tráfico de drogas, estão presos por tráfico de drogas, roubo qualificado ou roubo simples, furto qualificado e furto simples. Essas cinco infrações penais, dizendo assim, distribuída e qualificada, a grosso modo, ela corresponde a 80% da criminalidade. Quer dizer, 800 mil pessoas. Mas veja, nós precisamos pensar que quem rouba em regra está roubando hoje em dia para consumir drogas. Quem furta está furtando para consumir drogas. Os que estão presos por tráfico, na esmagadora maioria, estavam traficando, visando obter recursos para consumir drogas. E aqui eu não estou incluindo ainda o quê? A violência doméstica motivada por drogas, os homicídios por drogas, as chacinas por drogas, os acidentes que ocorrem por drogas, os inúmeros delitos. descriminaliza, legaliza, perdemos a guerra, qual seria a solução, doutor? Olha, primeiro, por isso que eu mencionei, passa por uma questão cultural, um novo modelo de Estado, uma política de Estado eficiente, eficaz, e não é política de governo, é uma política de Estado que deve ser implementada inteligentemente. É necessário, aliás, é imprescindível o aparelhamento, e quando eu me refiro ao aparelhamento, não se trata de comprar viaturas, revólveres, etc., mas o aparelhamento, inclusive, intelectual e de inteligência das polícias e também das instituições, e o preparo cultural também da sociedade, dos jovens, com campanhas efetivas em todos os ambientes, inclusive, especialmente nas escolas, alertando, cuidando, fazendo, portanto, o trabalho de formiguinha mesmo, a fim de que se possa começar a enfrentar. Não dá para enfrentar pelo telhado. O Rio de Janeiro agora... Tem que descer, né? O Rio de Janeiro agora deve começar a sua maratona de internações compulsórias. Vejam, são medidas paliativas, né? Doutor, o nosso tempo está acabando, e eu peço que o doutor faça aí um breve encerramento para a gente ir e agradecer imensamente a Picané, que é um presente do programa. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço imensamente o convite, um prazer revê-lo, acompanho o seu programa, sempre acompanhei, sempre com temas bastante interessantes, talvez eu não seja o entrevistado mais indicado para poder participar dessa bancada. Não, não, o doutor é o mais indicado, foi meu professor, mais um professor que eu tenho a grata satisfação de trazer aqui para o POD, doutor. Eu que agradeço o seu convite, muito obrigado pelas palavras elogiosas, e a minha mensagem, como sempre, é otimista, apesar de nós detectarmos um quadro preocupante no aspecto cultural e nestes outros aspectos também que nós mencionamos aqui rapidamente, eu sempre fui um otimista, continuo sendo um otimista, acredito na capacidade do ser humano e na capacidade de se reinventar. E acredito muito e confio no conhecimento, na cultura, na leitura, no aprimoramento cultural como um, se não o mais importante, um dos fatores de modificação de todo e qualquer contexto social. Está certo. Doutor, muito obrigado pela sua palavra, pelo seu elogio, pela sua participação, e você que está em casa tenho certeza o programa sensacional, um ótimo sábado e até a próxima semana.